As cobras são uma das espécies mais bem adaptadas do mundo. Elas conseguem sobreviver às mais diversas situações dos habitats. Anacondas são extremamente adaptáveis ao seu ambiente, auxiliando na sua sobrevivência em ambientes tropicais hostis. Durante o período seco, a anaconda deve migrar em busca de água, percorrendo assim longas distâncias ou se enterrar na lama para sobreviver. Aquelas que se enterram no subsolo entram em estado de dormência durante o período seco, o que vai permitir sua sobrevivência. Já as cobras que precisam ir atrás de outros locais, como água, podem acabar caindo em armadilhas não naturais do seu habitat. Como os carros em estradas. Era bem isso que estava dentro dessa cobra. Ela estava cheia de filhotes que saíram da sua barriga quando ela foi atropelada. Os cientistas descobriram que o tamanho da ninhada de uma sucuri é proporcional ao tamanho da cobra, com fêmeas maiores tendo ninhadas maiores. Isso pode ser devido ao fato das sucuris gigantes terem maiores reservas de gordura do que as fêmeas menores. Como essa sucuri era bem grande, ela tinha muitos filhotes. Muitas sucuris acabam sendo atropeladas. E quando elas estão cheias de filhotes, elas ficam mais pesadas e lentas, demorando mais para se mover nas estradas. Devido a isso, suas chances de serem atropeladas em determinados locais aumentam e isso é o triste resultado para a grande cobra.